um big beijo para todo mundo aí vamos ver o que sinais do apocalipse fazendeiro retorna e pega a equipe de surpresa parece pique em você vai querer descer lá mesmo irmão não tá lá não tá lá não tem um brilho tá alguém aí é você é uma da tua irmã vem ali eu aperto aquela banda negra vai descer para se comunicar com você viu o que foi novo e aí galera beleza que é o momento começando mais um vídeo para vocês cara não é cara vai fazer um bagulho desse ele não se dá nem o trabalho de fazer uma coisa lá entro antes de chegar no lugar velho para mostrar assim que eles estão estavam com medo no lugar ele quer mostrar que tá com tranquilão aí papo reto aí aqui se você falar para mim não é no mínimo uns umas duas carreiras de tipo de pó você tá de mentira mas não tem como esse cara tá cheiradíssimo a gente tá no sufoco eu tô suando fio aqui eu também mano a câmera girando o cara não parou ó ó ó porra segura esse negócio a gente não sabe o que tá acontecendo que mistério é esse fazendeiro que essas entidades as três irmãs aí não sei não consegui a gente chegou aqui e deu de cara ele conversando com essa coisa aí ó eu nunca vi isso na minha vida porra quer me fuder me beija caralho vai ficar na não velho não é possível que os caras fizeram isso mesmo não é possível eu vou ter que ver isso aqui de novo eu já vi assombração de muita coisa mano mas assombração de um cara boiadeiro de chapéu de boiada eu indo para escola de madrugada quando morava no interior olha só isso que bizarro eu nunca vi isso em sete anos de gravação não sete anos eu nunca vi meu eu não sei o que tá acontecendo aqui o fazendeiro não deixa a gente afundar a história tá esse fazendeiro ele é dono de terras aqui perto ele tá bloqueando a gente de vir aqui na vida das três irmãs ele não é dono aqui do local então quer dizer que o fazendeiro é uma pessoa viva ah então quer dizer que o fantasma é a mulher é as três irmãs ok tô começando a entender por mim não 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 eu acredito naquela aquela imagem da mulher mas acreditar que você não por mim eu nem postava dizer não acredito não se ele gravar ele no banheiro e pegar um fantasma que enquanto ele tá cagando ele vai postar mano tá parecendo os cara quando tá jogando faz um fobia pela primeira vez o o gmf bate qualquer coisa caralho caralho olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui meu deus não é ela tá aqui ainda ai meu deus do céu eu vou eu vou eu vou matar esse câmera o câmera não tá acontecendo nada ele pelo amor de deus é uma das três irmãs conversando com o fazendeiro aqui olha o zoião desse cara velho que porra é é cê é doido a caminhoneta a caminhoneta no ar apaga a luz abaixa a luz então apaguei mano ou fora da caminhonete vai tomar no cu eu não vou continuar vendo isso aí é o beto carreira olha o jeito que o cara chegou o cara chegou com os braços assim tipo e ainda mandou um eu não vou conversar com vocês não os cara tem medo de caipira é todo fofo ameaçando de morte vai tomar no cu caralho não 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 é possível esse fazendeiro não deu essa risada né irmão ele não consegue correr lua eu acho que ele já é de idade mano vai ligar com a polícia vai vai ligar com a polícia rapaz eu tenho medo de polícia vai pra cá juro vai juro eu não tô entendendo esses caras mano eles falam que eles querem conversar aí na hora que o cara chega perto deles eles correm tem alguma coisa errada na lógica desse maluco velho meu deus eu tô sem fôlego eu tô sem fôlego já o fazendeiro tá com a força das três irmãs a entendi sei não paulo todos campeão acho que é fake gente eu tô pensando aqui acho que é fake viu mano acho que não velho é que vocês nunca fizeram um vídeo assim mas é assim que acontece mesmo normalmente quando você tá na casa assim aparece um fazendeiro tem que correr dele ele fica dando risada assim agora a gente vai ver isso aqui na seriedade mano vai acender a lanterna ele vai tá na frente deles você quer apostar quanto não porra agora eles perderam muita chance de fazer um puto scare jump agora era hora de pegar o ator que é o fazendeiro vai colocar na frente deles assim aí na hora que ele liga a lanterna parece o bicho e Ana assim para eles nossa ainda que usava isso de thumbnail acabou mano acabou velho caralho Douglas bota a mão aqui ó sabe fazer isso aqui não tem alguma coisa seu pé tira você tem a mão para quê não eu aceitaria qualquer coisa mas o cara ficar uma hora com o pé doendo e não ter colocado a porra a mão uma vez mano não eu tô com sede a criança obrigado uma criança agora eu não quero mais tô com sede eu vou nem pausar para comentar isso ó minha mão eu não sei o que esses caras pensam eles vão caçar fantasma eles levam arma eu não sei acho que eles vão atirar no fantasma é o homem das cálcer guida chama o maldito a gente xingar a gente palavrão mas não tá faltando educação com ele e eu falei assim vamos conversar vocês ouviu ouvir conversar conversar com você meu Deus ele não achou a gente mais dormida do carro ele falou as três irmãs falou que a gente tava aqui então qualquer três irmãs você quer ajuda que você falou que a gente tava aqui eu tô conseguindo entender eu não tô conseguindo entender agora porque por esse câmera fazendo essa voz forçada de choro tá acabando comigo cara o outro mirando a arma o cara mirando a arma velho eu não tenho forças mais ficou uma hora no meio do mato simergia então é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo fui foda-se acabei aqui ó foda-se e aí e aí